Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos de volta aqui ao F1 2018, agora para a corrida do Bahrein. Eu fiz uma coisa um pouco diferente para dar um pouco mais de dinâmica aos meus vídeos. Eu já fiz aquelas chatices dos treinos livres lá, aqueles testes de aclimatação, pneu, classificação, corrida, etc, etc, etc. E agora, então, só nos resta ir para o Qualify. Olha só como está aparecendo aí. E eu consegui mudar, sem precisar reiniciar a temporada toda, eu consegui mudar o Qualify para as três fases sem precisar recomeçar na Austrália. Temos aí o Walter e Bottas. Vamos parar dessa firula aqui. E vamos embora para o Qualify. Eu cheguei em quinto na última corrida, estou bem. Bahrein é uma pista que eu tenho mais dificuldade. Só que, vamos ver, né? Vamos tentar. Olha o Ocon. Nunca vi a cara do Ocon. Se eu encontrasse ele na rua, eu não o reconheceria. Tudo gravando? Acho que está tudo bonitinho gravando, né? Uma coisa que eu não fiz é decorar os botões. Então, eu vou ter as mesmas dificuldades. Fazer o quê? O que é mesmo aqui? Peraí. Não, quero ver os pneus. Que pneus que eu vou? Vamos ver os pneus. Só tem super macio, super macio. Tem como eu escolher outro? Não, vou escolher esse aqui. Vou escolher o macio. Vambora. Porque, se a regra estiver correta, o que vale é o melhor tempo, é o tempo da minha segunda sessão. Então, acho que estamos ok. Peraí. Vê se no microfone não vai me atrapalhar aqui. Tá falhando com essa bosta. Agora melhorou. Desculpa aí o palavrão. Perdão pelo vacilo. Pá. Asa aberta. E é nóis agora, mano. Freio um pouquinho antes do 100 aqui. Com o pneu mais macio, dá pra frear bem no 100 ali. Ai. Essa derrapada aqui não dá pra fazer, viu? Vamos lá. Uh, meu Deus do céu. Tão umas travadas, cara. Tão umas travadas esquisitas. Eu devia ter... Ai. Eu devia ter... Colocado no outro HD, viu? Um SSD, quer dizer... Mais aberta. É nóis. Vou tentar fazer uma voltinha ok aqui. O suficiente pra passar... Ih, meu Deus do céu. Errei totalmente ali. Nossa. Alguns vacilos. Mas tudo bem. Muito bom, muito bom. Mais uma volta. Acho que dá pra dar mais uma volta. Quinta posição. 32, 8. Não tá muito bom, não. Essa última volta colocou você na quinta posição. Ah, tá vendo? Errei demais. Errei demais. Errei demais. Ó, tem uma Red Bull ali na frente com pneu super macio. Então... Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ai. Acho que eu não perdi tanto tempo assim, né? É pra ser um segundo e meio, cara. Olha, tá muito bem. Uma pena essa atrapalhadazinha ali. A gente fecha, solta um pouquinho. E erra totalmente na curva. Ai, que bom. Que bom. Tá bom. Eu vou voltar mais rápido. Tá bom. Vamos voltar para a garagem. É... Se tiver um tempo ok, eu vou avançar já. Tô em primeiro. Aqui. Classificação. Agora tá classificação. Vamos ver. Um 31. Nossa senhora. Tô meio segundo com pneu pior. Parabéns, Turco. Eu não alcanço. Eu tenho que olhar aqui porque o volante tá batendo na... Tá tampando uma visão ali. Avançar. Beleza. Avancei em primeiro. Vamos para a segunda parte. Agora o negócio pega. Vamos ver. Pneus. Pneus. Não, vamos com esse aqui mesmo. Para a pista. Ih. Muitos fios aqui. Vou até deixar meu mouse no lugar seguro para ele não cair dessa vez. Acabei de fazer a parte dos treinos livres lá e de novo ele caiu. Qualquer hora vai quebrar de vez o negócio. Bom, muito bom. Quando eu troco o pneu, cara. Você coloca o pneu mais aderente. Você precisa de umas duas, três curvinhas ali para lembrar que ele é mais... Mais parrudo. Ele consegue aguentar mais frenagens. Ó. Lembra que não tava dando? Agora ficou muito bom. Deu uma abusadinha ali. Muito bem. A parte que eu tenho mais dificuldade. Tá vendo? Caramba Agora aqui o negócio começa a apertar Já não dá pra Vacilar tanto assim não Acho que eu vou bem Aqui é pra embaixo Ai Não bate, não bate, não bate Ai, calma Volta pros pitos, pelo amor de Deus Volta pra garagem Será que eu vou ter tempo? Que bobeira que eu fui fazer Tempo de reparo um minuto Nossa Vambora Uh, agora a pressão começou, hein Nossa, eu peguei na zebra, cara Na zebra interna Não pode pegar aquela zebra interna O carro puxou tudo pra dentro Eu não tive o que fazer E eu não sei porque O jeito de controlar De configurar os controles aqui do Do F1 2018 Você coloca o freio É o mesmo que faz o carro da ré, cara Não tem um botão de ré Não tem uma marcha pra ré Não tem uma marcha pra ré Você aperta o freio e segura Na hora que o carro para Ele começa a dar ré Ai, ai Nossa Olha eu fazendo cagada Calma Calma Frenar nos Frear nos 100 Não nos 50 Vamos lá Última tentativa, eu acho Deixa esse Force India Barra Racing Point Ir pra frente Um minuto e meio É uma última volta Ah, cara Você vai ficar atrás de mim Problema seu Última volta Pressão total Agora Ai, meu Deus Vou ser um pouco mais conservador Continuei abusando aqui Tô mal, hein Tô mal, tô mal Obra asa, Cristo Não 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 Dá uma ajudinha aí Force India Dá uma ajudinha aí 1,31 Quinta posição Uh, passei Caramba Uh Nossa Não posso fazer isso Ó, o Nick Hulkenberg Passou também Olha o Lewis Hamilton Passou mais rápido Com pneu Pneu mole Pneu macio só Caramba Tá bom, né É 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 Eu vou largar de pneu macio Pneu super macio É Minha melhor volta no Q2 Foi de pneu super macio Vamos lá Vamos lá As abertas Costurei a minha luva aqui Ela voltou a abrir Aqui, ó A gente dá pra ver Se eu comprar outra Não vai ter jeito Essas curvinhas aqui, cara Essa aqui que eu passei E essa aqui agora São horríveis Olha Que horror Acho que eu perdi um tempão ali Que beleza De novo Mais uma volta Um 31 Seis Foi na P1 Mas A volta foi horrível Essa freia antes do send Com qualquer pneu Que horror Não Tô um segundo atrás Vamos voltar pros pits Voltar pra garagem Voltar pra garagem E pegar Um pneu melhor Peraí Colocar os dois Porque Nossa volta mais rápida É de 1 minuto 31,6 Eu não quero saber Da volta mais rápida Eu quero saber Da volta que eu vou fazer agora Pneu novo Vambora 3 minutos e 50 Cara O negócio é muito rápido Aqui Dá pra dar duas voltas Tô em P2 ainda Tá bom Agora fui bem Acho que eu fui bem Agora fui bem Agora tenho certeza Que eu fui bem Agora fui mal Ok Casa aberta Um pouquinho conservador demais Ali Tá bom Tomei o segundo Mais rápido Que o P1 Vamos ver Perdi um pouquinho De tempo Duas curvas pra trás Nossa senhora Você acabou de fazer a volta Caramba Uh Voltar pra garagem Não temos mais nada O que fazer na pista Não é se dá pra ver Tudo Olha que beleza Que tá Ai ai Piloto Baixa renda Não Ah acabou Uh Pole position Coisa linda Tenta ganhar Eu virei uma Renault Tá bom Tá bom Tá bom Agora hein Agora hein É agora hein Vambora 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 Olha a hora Vambora Vambora Em Brasília Dezenove horas Repita Dezenove horas Eu nunca sei O que que aumenta Nisso Aí Agora aumentou Ó Eu não dei mais entrevistas Né Dá pra dizer que tivemos Uma boa classificação Ah é mesmo É mesmo Querido O seu piloto fez a pole position Como a Renault Nem Schumacher Faria o mesmo Quem foi melhor Quem é melhor Schumacher Ou Hamilton Uma dúvida aí O Hamilton com certeza Teve mais adversários A altura Os dois são tetras O Hamilton e o Vettel São tetra O Schumacher É É É Fica a dúvida aí Essas duas Essa curva aqui E essa aqui São horríveis Tá bom Vamos lá Ó o carro madrinha Quem que é esse cara Ninguém sabe É É É bom Cara Não lembro do carro de segurança Muitas vezes No Bahrein Já deve ter tido Ó eu Ó o Diego Turco Ó o Turco Mas também é fácil bater Antes da largada Vamos lembrar o treino De classificação de ontem Quer ver? Uma Renault Temos uma Renault Na pole E Valtteri Bottas Vai ser alinhado Ai ai Percorrendo o restante Do grid Temos Verstappen Hamilton Kimi Raikkon E Vettel Vai largar mais O Vettel foi punido Olha que bizarro Que legal O Ruckenberg Ficou em sétimo Ó o Alonso em décimo Gosto do Alonso Cara Tô feliz que ele vai Pra Indy Mas tô triste Que ele vai sair Da Fórmula 1 Ele é chato Mas é É um Puta piloto Vamos lá Acho que é essa aqui mesmo Uma parada só Robusto mais justo Esse vai ser o nome do vídeo Robusto mais justo É agora Vamos lá Larguei mal Uh meu Deus do céu Quase que eu fiz Uma cagada Olha o cocô Nossa Achei que ia cair Pra quarto Voltei pra segundo Tá bom Renozinha na frente Ali Ih É isso aí Querido Agressividade Ignorante Muito bom Muito bom Muito bom Pneu frio Pneu frio Pneu frio Tá bonito Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Eu vou andar no neutro No Na mistura de combustível neutro Agora Depois que eu tiver Feito as minhas A minha parada Eu me preocupo Em Economizar Pneu Acho que a Mercedes Tem uma Mercedes Em segundo Agora Ai Nossa senhora Que traseirada Ali Ok Ok Vamos lá Tentar concentrar Aqui É só não fazer Essas bobeiras Que eu consigo ganhar Tranquilamente Eu acho O duro é que Não fazer bobeira É muito difícil Quando Desrespeita A minha pilotagem Segunda volta Completada Já Ô louco Vocês ouviram O que aconteceu? Meu mouse caiu Não é possível Cara Que essa Que essa coisa Fica se mexendo Tanto Tanto Vamos ver Aqui Eu tô com uma dúvida Será que eu mudei A estratégia de pit Sem querer? Entra no box Não vou parar Nos pits Agora Onde que eu vejo? Eu Vou me arrepender Demais De não ter Decorado Os 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 botões Tá bom Mas eu acabei De ver ali Próximo pneu Vai ser macio Então Acho que tá ok Tenta não errar aqui Tá ok Tem uma Mercedes Uma Ferrari E uma Mercedes Atrás Depois acho que Outra Ferrari Um pouco mais Distante Oi Caramba Vamos ver Se eles vão Entrar Tem carro Entrando nos pits Eu vou na próxima Muita tensão Agora Caramba Cara Ó Meus pneus Estão amarelos Ali Tenta não errar Acho que eu estou, mais ou menos, mantendo a distância para os outros carros. Tá bom. Não acho correto, mas... A impressão que eu tenho é que dava para continuar. Vamos lá, vamos lá. Tem Ferrari parando também, então acho que estamos pelo menos no mesmo embalo. Muito bom, muito bom. Foi uma boa parada. 2.9 Como que eu sei? Como que eu sei? Como que eu sei? Qual que é a velocidade que eu tenho que manter? A bandeira amarela não vai terminar, mantenha o ritmo até a bandeira verde. Vê-se ser terminado. Espere a bandeira verde. Ótimo. Tudo que eu precisava, né? Não sei qual que era. Eu apertei o limitador ali e não deu velocidade nenhuma. Eu não sabia qual que era a velocidade. Caramba. Que droga. Estamos com muito combustível. Você precisa da mistura 3. Mistura 3. Tá bom. Ok. Vamos com mistura rica agora. Tem uma Mercedes na minha frente. Não é possível. O carro vai estar lento. Está com medo. O carro vai ficar lento. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,6 segundos. Nada de DRS ainda Nossa, cara Estou em oitavo Sétimo agora Ok, tem carros parando Nos pits Muito bom, vamos lá Sexto, quinto, quarto Quarto lugar Se todo mundo tiver parado já Eu rodei bonito Vamos ver, né? Não resta muita coisa Nossa, mas Essas travadas que estão dando Que está dando É de quebrar as pernas Dura que eu estou no ritmo bom, cara Estou me mantendo à frente Tudo normal E é ruim porque Você está na corrida Você fica meio perdido Ok, tem mais carros parando Temos alguma chance aí De ganhar algumas posições Tem um carro lá na frente P3 P3, tá bom Tem uma Uma Red Bull Ali Está um pouco longe dela Acho que não vai dar não Dessa vez eu não tenho um pneu tão bom Tá bom, né? Fica para a próxima Infelizmente Nossa, a diferença com o carro da frente É de 4,5 segundos Quatro segundos Quatro segundos e meio Sem condições Opa, ele parou Ele parou Uh Caramba Ele não tinha parado ainda Então acho que é P2 P2 pelo menos P1 P1 Uh Caramba Voltamos ao topo Vou voltar para a mistura padrão Aqui não quero forçar o motor Aqui não quero forçar o motor Ok Estamos em uma distância segura agora Eu só não sei quantas voltas faltam Mas Tudo bem Dá para Ai Só não errar muito Cinco voltas Então quer dizer Então quer dizer que Eu acho que faltam mais Quatro voltas Quatro voltas Quatro voltas e meio Quatro voltas Porque eu estou com Ponto cinco voltas De crédito ali Então acho que está Mais umas quatro voltas Aí E aí Tchau E aí Oia Tá bom, tá bom O combustível vai abaixando Vai ficando mais rápido Dá pra fazer volta mais rápida Agora no final da corrida Toma cuidado pra não abusar Porque os pneus vão se desgastando Ok Eu não sei qual que eu consigo mais informações Sei lá Opa, pera aí que eu fiz cagadinho ali Ok Tá certo agora Bom Tô bem tranquilo na frente Então acho que Estamos caminhando pra primeira vitória Poliposition E vitória Praticamente de ponta a ponta Só perdi Enquanto os outros carros Não tinham parado nos pits Fiquei um cagaço ali Por conta do Safety Car Virtual Eu não sei, eu apertei o O limitador dos pits Que imagino que seja a velocidade Mas eu nunca parei pra pensar em qual que é a velocidade Que os carros tem que seguir Tudo ok Tem combustível para cerca de 3 volts 3 voltas de combustível mais uma hora e meia Então uma volta e meia de lambuja ali Eu acho que Mais duas voltas a gente fecha a conta Tudo tranquilo, tudo tranquilo Nossa Tô 35 na frente 35 segundos na frente do Huckenberger Tá bom né É o segundo piloto O segundo piloto Não tem jeito Nós somos o O líder da equipe Será que eu vou Pro top 3 do campeonato? Acho que vou né Uh, meu Deus Se eu conseguir Nossa, como que eu dei essa curva Se eu conseguir terminar a corrida Olha carrinhos lá na frente Ah, agora foi bem Não abri a asa em nenhum momento na corrida né Ah, agora foi bem Não abri a asa em nenhum momento na corrida né Ah, tô fazendo mais ou menos Um segundo e pouquinho acima da minha melhor volta Então acho que tá Eu tô num ritmo bem legal aqui Será que a última volta? Última volta Última volta Última volta Vitória A vitória se aproxima Últimos quilômetros O Brasil vai voltar a ouvir O tema da vitória Nem lembro Nem lembro a última vez Foi com o Rubens Barrichella Eu acho Se não estiver muito enganado Com a Brown Será que a Brown GP? Acho que foi hein Caramba Talvez tenha sido no GP da Itália Ai, 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 ai Não lembro Infelizmente Não temos muitas boas perspectivas Pra pilotos brasileiros no grid Ok, Últimas Curvas, senhores Vitória Muito legal Corrida consistente Tirando um pequeno apavoro ali Ah, no momento em que apareceu o safety car virtual Vitória Vitória Uh Vê se dá pra ver Tá vendo? Um buraco Olha o turco, olha o turco no pódio Primeiro pódio Da carreira, primeira Vitória da carreira Sensacional Esse é o mouse aberto Olha a bandeira do Brasil no alto do pódio Talvez tenha quebrado Estou sentindo estranho aqui Então é hora de ver como esse resultado Apeta o campeonato de pilotos Não foi o melhor final de semana pro líder do campeonato A vantagem dele na ponta da tabela encolheu Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica? Pra mim acho que é o Daniel Ricardo Como que foi o Daniel Ricardo, meu querido? Daniel Ricardo, caramba Como está a disputa dos Construtores Eu fui nono Ai ai, cada coisa Queridos Até logo Nos vemos na próxima vez Senhores, espero que tenham gostado A gente se vê então no próximo No próximo grande prêmio Eu não sei onde que é Talvez China Talvez China Não sei Enfim Corridaça Corridaça Ah, eu fui punido Eu tomei 5 segundos de punição Por que que eu tomei 5 segundos de punição? Eu tomei 5 segundos por conta do Safety Car Virtual Tá apontando ali Tá vendo? Mais 5 Nossa Não tinha visto nada disso Cheguei 1 segundo e meio na frente só Já pensou se eu perco isso? Meu Deus Bom Ainda assim foi vitória Apesar desse susto no final A gente se vê então Nos próximos vídeos Pessoal Falou Tchau, tchau